Foi meio igual ano passado, né? Porque ano passado a gente também tava nessa, no início da temporada, a gente achava que ia subir e depois teve uma queda que... Ano passado não, ano retrasado. Falei besteira. Teve uma queda que... Pô, nem eu acreditava naquela queda. No início do campeonato eu cravava que o Botafogo não ia subir e o Vasco ia subir. Em 21? É, aí inverteu. Aí o Botafogo subiu e o Vasco ficou. Inclusive os analistas. A galera, quando fez ali, porque tinha um 5, né? De mais camisa, mais uma galera da Série B que sempre faz boas campanhas. Assim, quase ninguém botava o Botafogo... E o Botafogo realmente tava fora do G4, tava em décimo por ali. Quando chegou o Enderson Moreira, que o Botafogo vira a chave, tinha um jogo atrasado, ganhou e arrancou, arrancou e bateu o campeão. E o Vasco tinha a folha mais alta, o time com os jogadores mais badalados não subiu. Em cima disso eu queria te fazer uma pergunta. Rola uma discussão, principalmente da galera mais jovem com a galera mais velha, sobre o Nenê, pro JV. O Nenê é ou não é ídolo do Vasco? Eu acho que... Cara... O eu acho já... Não, é porque eu gosto do Nenê. É porque eu gosto do Nenê. Só que eu acho que ídolo é uma palavra muito forte pra mim, porque ídolo pra mim é o Edmundo, é Carlos Germano, é o Juninho, entendeu? É uma palavra muito forte, ídolo. Eu gosto muito do Nenê, eu acho que ele foi muito importante pro Vasco. Eu acho que ele, pô, é um jogador muito acima da média. Eu acho que hoje ele teria até vaga no Vasco ainda. Não queria que tivesse, mas teria. Só que... É... Se a torcida fala que é ídolo, é ídolo, né? Não, tem divisões. Tem divisões, tanto que eu te perguntei. Principalmente a galera mais antiga. Eu admiro muito o Nenê, eu admiro muito... Eu sou muito grato ao Nenê por tudo que ele fez no Vasco. Só que eu acho que não teve tempo pra ele virar ídolo, entendeu? Assim, de... Ele foi um dos principais responsáveis pelo nosso acesso. Mas... Não sei, eu não vejo, tipo, uma conquista pra ele virar um ídolo do Vasco, sabe? Um... Sei lá, acho que precisava de um... Nem que fosse um carioquinha em cima do... Ele ganhou, pô. Não, em cima do Flamengo. Pra ter uma importância, uma parada mais... Pra dar mais valor pra isso, entendeu? Galera, deixa o dedo no like aí, que ajuda bastante. A gente compartilha pra geral. E vai deixando geral no chat aí. Temos mais de 200 pessoas ao vivo aqui agora. A opinião de vocês. Se o Nenê é ou não é ídolo. Eu começo aqui pelo Diego Azerês. O Nenê é ídolo, sim. Por enquanto, só ele comentou. Tá 100% aqui que o Nenê é ídolo, por enquanto. Eu queria deixar claro só a importância do Nenê. Nenê é muito importante pro Vasco. Acho que o Nenê é um cara... Mas vamos... Calma aí. Agora eu vou conseguir ser mais claro. Estátua pro Nenê em São Januário? Acho que não. Então. Era aí que eu queria dizer. Roberto Dinamite é ídolo. Tipo, o Nenê. Eu gosto muito do Nenê. Mas eu acho que ele não chegou ainda nesses... Eu acho que é porque... Eu acho que eu só não considero o Nenê ídolo. Porque eu vivi essa... A Mercosul, sabe? Então ali eram muitos ídolos. A gente tem um ídolo... Pô, Edmundo. Edmundo, pra mim, é um cara brabo. O Carlos Germano é brabo. Então, o Nenê não chegou nesse patamar pra mim, entendeu? Pra mim. Eu vou te dar um contexto do porquê que eu entendo que o Nenê é ídolo pra muita gente. Eu gostava demais do Nenê, mas pro Diego ele virou meu ídolo. Eu vou te explicar o porquê. Eu acho que pode ser também por causa da geração. Não, eu vou explicar o porquê. Porque o Diego... O Diego, né? Cada um faz a sua visão. Eu acho que o ídolo... A palavra principal não é nem título. Porque tem ídolos que não ganharam título. Você vai buscar alguns clubes aí que o cara, tipo... Porra, tem uma relação imensa com a torcida. E o Nenê tem ganhando um carioca. Ídolo, eu acho que você mede por identificação. Tanto que o Romário ganhou uma porrada e muita gente não gosta dele. É. Entendeu? Então assim, pô, então, cara, não tem como. O Romário tem que ser aí, ponto. Intocável. Não, mas a relação de identificação... Porque até a questão do Flamengo, muita gente não tem. E o Nenê... A visão que... A leitura que o Diego faz do Nenê é o seguinte. A história do Vasco, ela tem mais de 120 anos. E ela é uma história que começa assim. Somos um clube ali da Zona Norte... Zona Norte, né? Da Zona Norte. Que é meio alijado, porque a gente não é da Zona Sul. Marginalizado. Que trouxe os negros e os operários. Foram preconceituosos com a gente. A gente se abraça. Defende. Faz a resposta histórica. Constrói o nosso estádio. E começamos a ter os nossos times de glória. Os camisas negras. Os times da década de 40. Os preços da vitória. E por aí foi. E viramos essa potência. Sendo que o tempo passou... O Vasco viveu o seu momento negro. Que eu acredito que vai ser um buraco de 20 anos. Que a história vai crescer. E a gente vai voltar para o lugar que sempre foi nosso. E eu sei que em um momento da história... Que foi esse limbo... Teve um cara... Que foi o super-herói da gente nesse momento. Eu enxergo... Acho que o Zé Comé foi muito feliz em ouvir ele falando isso uma vez. A nomenclatura que o Zé usou para o Nenê é assim. Ele é o ídolo do apocalipse. E é assim que eu enxergo o Nenê. Ele é aquele super-herói do momento de draga. Porque assim... Esses caras que a gente cita... Foram os caras que tiveram puta time em volta deles. Com competição... Com condições de ganhar títulos, etc. E virarem ídolos dessa forma. O Nenê foi o cara que abraçou como ninguém as nossas cores e a nossa bandeira. No pior momento da história do clube. Seria muito fácil para ele dar as costas para o Vasco. Porque quando ele vem em 15... Ele já era ídolo pra cacete. Hoje, nos maiores clubes do mundo. Que é o Paris Saint-Germain. Ele... Pela idade já tinha uma galera... Ah, acho que o Nenê já foi. E ele arrebenta em 2015. E o São Paulo queria... A maior galera queria. E ele, com o mercado, sendo cogitado para a seleção brasileira, inclusive, naquele ano... Ele preferiu jogar a segunda divisão. Porque ele sentiu que ele tinha uma questão moral com o Vasco de eu vim tentar salvar e não conseguir. Então, vou colocar de volta. Ele traz o Vasco para a primeira divisão. O time vai para a Libertadores no ano subsequente. E talvez o nosso último momento legal dos últimos anos, tirando 2011, que já está ficando um pouco para trás também... Foi a classificação para a Libertadores de 17. Ele está naquele time. E depois, no pior momento, literalmente, da história do Vasco... Que é a quinta... A quarta disputa da Série B. Que se você soma a passagem dele e do Fernando Diniz... Se você tira aqueles pontos e era capaz do Vasco ter caído para a terceira divisão... É ele que vem para socorrer. E ele é o cara que, enquanto a gente está revoltado com todo o elenco... Ele, multimilionário, com a vida feita, com 40 anos de idade, dá uma entrevista chorando... Enquanto muitos sequer deram uma justificativa para a torcida e falam... Enquanto eu não colocar o Vasco de volta na primeira divisão, eu não saio daqui. Até viram os memes, né? O Nenê com 80 anos, botando o Vasco na primeira divisão. E é muito emblemático, na minha opinião... Em 2022, ele continuar, mesmo veterano... E o gol do acesso é do pé dele. É o pênalti que ele bate, ele cumpre a promessa dele. Então, assim, a leitura que eu faço é essa. Que ele foi o super-herói do momento mais negro da história do clube. E eu acho que isso tem uma relevância. Então, por esse motivo, ele seria um ídolo menor, digamos assim. Ele não está no panteão do Romário, do Juninho... Mas eu acho que ele entra na categoria de ídolo, um ídolo menor, um semideus. Não, é aí, com certeza. É porque eu botei o ídolo, todos os ídolos, num patamar só ídolo. Tipo, a faixa aqui, passou daqui, é ídolo. Mas esse negócio de ídolo menor, com certeza. Pô, não tem como negar que... Porque eu acho que é isso. Porque, assim, eu acho que você tem formas de... Porque, na minha opinião, o ídolo é a identificação. Você é identificado pelos caras de momento de mais felicidade da tua vida. Que ganhou o Brasileiro, o Libertadores, o Mercosul. Mas você pode se identificar também. Cara, no pior momento da minha vida é que for ver o Vasco esfarelando. Pô, cara, por exemplo, quando falo em Nenê, uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça é aquele gol que ele mete em São Januário, que ele pega a bandeira do Vasco e sai correndo, comemorando, balançando. Assim, o tesão e o amor que ele demonstra com o Vasco, e, principalmente, com as crianças, que eu acho que o Nenê tem essa relação muito forte do garotinho. A criança gosta muito dele, que eu acho que ele é fundamental nesse aspecto. Então, por esse somatório de coisa, eu até tinha uma opinião meio assim, meio não muito firme, e eu passei a ter o Nenê como um ídolo meu. Sim. É, eu acho que, pela identificação também que ele tem com o clube, eu acho que... É isso, cara. Seria um ídolo menor.